Estação TJ informa O novo prédio do Fórum de Nova Chavantina foi inaugurado pelo Poder Judiciário de Mato Grosso. O edifício, com instalações amplas e modernas, recebeu o nome de Luiz Tarabini Machado, uma homenagem ao magistrado que atuou na região e faleceu em fevereiro de 2020. Ele era pai do desembargador Marcos Machado e do juiz Mário Machado. Moderna, sustentável e acessível, a nova edificação vai oferecer à sociedade uma prestação jurisdicional de mais qualidade, destacou o juiz diretor do Fórum, Ricardo Nicolino de Castro. E essa obra, com certeza, ela veio dignificar todo o esforço, louvar todo o esforço da administração. Os jurisdicionados terão espaço amplo para trazer seus problemas. Os advogados poderão trabalhar com maior segurança também, com maior tranquilidade. Os magistrados, os servidores, é um prédio acessível, confortável acima de tudo. A inauguração teve a presença da vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, e do desembargador Mário Cono, que iniciaram carreira na comarca. Dar o nome a esse fórum de Luiz Tarabini Machado é mais uma satisfação ainda, porque Luiz Tarabini Machado foi o magistrado que eu trabalhei com ele, como advogada ainda, e depois como magistrada. Era uma pessoa de uma sensibilidade muito grande e que trabalhou muito a favor da justiça. Da Rádio Agência Estação TJ, Geisa de Oliveira.